Olá amigos, aqui é Aquele Cara trazendo para vocês mais um episódio de personagem de Tekken 8, continuando a nossa série aqui cobrindo como é que está a narrativa de todo mundo, e hoje é a vez do ilustríssimo Claudio Serafino, nosso exorcista do estilo Sirius, italiano, com 80, 80 quilos, e vamos que vamos ver como é que é a sua história aqui no jogo. Dêmonos repugnantes, a luz de Sirio vai purificar vocês! Ajuda aqui, tá dando uma língua bonita, deixa eu ver né, tirou onda aí. E o que a polícia na Jojo Pose aqui também para a luta, não tem que ser. Agora vamos tentar, desculpa do Conway que se joga com ele também né, que é a primeira vez tentar achar o com o que acontece, não tem que ser, não tem que ser, não tem que ser. Escreve a blessa! Apenas as duas vezes te joga com o pé. Em vez podendo ser, eu saber que é superar o seu estoque você já quiser aqui no jogo. Mas, eu vou correr lá para cima do meu jeito para ver o outro, 幽 какое-se que você ainda coloca lá no jogo e você tiver que ir com os alunos. Agora eu vou ter que usar esse aqui no jogo e esse jogo. O seu objetivo foi ter efeito que estar aqui no jogo... Vou botar que o nível 1 é mais tranquilo Você ganhou a força, vou exagerar Fiquei preparado para a próxima batalha Acabou a varida Ronda 1 Lançar Vamos tirar a chão da neve ali Ah? Tem esse tempo? Mas eu não vou fazer o mesmo Não tem nada. Você ganha, força, por exagerado Eita, tirou uma onda ai de meter um Devil Kazooie agora em tela cheia Tá bom Tava longe Bom, tava no chão ali pra brincodinha, já resolvi Achei um total de zero vezes pra mim Tava bem de confiança Tava bem de confiança O regalo é chegado ao limite Vamos lá uma vez, espere ai né Não, a gente tem que ativar E depois não da pra frente Dali não... Tipo, só da distancia normal ali né Não pegaria É Realmente Era um golpe fechado agora Você ganhou muito tarde Mas eu não sei se dá pra jogar né Acho que ele é mais chefão mesmo É pra ser o estágio final que eu mais tempo fui Não Talvez Não 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 Eu até consegui recuperar nossa vida Os dois rounds estremou Um lance puro e simples é que ficar só esperando ali não dava bom ter que agressivar O exagerado É inutile, antico demone. O teu destino é segnado Basta de um golpe Para vincere e raggiungere as estrelas Para vincere e raggiungere as estrelas A terrível calamidade É stata aguentada Criaturas maledete Desprofundate nell'oscurità Per sempre E aí Engraçado tem as histórias mais bobinhas né Tem as histórias que Tem mais coisas em jogo Não ta ai até veio a conquista ali por completar Cinco histórias, temos muitas outras Pra fazer então como sempre digo Se quiserem escolher ai qual vai ser a próxima Só comentar, só mandar bala que a gente vai fazer todas Mas a ordem depende de vocês Então vou ficando por aqui agradecendo a companhia Gostei de vocês Gostei bastante ai de jogar com o Claudio Achei um personagem bem legal também Como quase todos estão sendo até agora E é isso ai pessoal Valeu ai pela companhia Um abraço e até a próxima